No episódio anterior em R.I.S.A.N.O.F.R.O.M. R.I.S.A.N.O.F.R.O.M. A mão primeiro. Ande comigo, filho. Ouvi dizer que há muita inquietação em Roma. Sim, vivemos em tempos difíceis. Esta eleição pode mudar tudo. Entrego isto a você da forma que seu avô entregou a mim. Quando chegar a hora de comandar seus homens, lembre-se do que vou lhe contar. Diz a lenda que Dammutlis era um grande guerreiro. Um líder venerado por um grande exército. Durante uma grande batalha, foi abandonado por seus generais covardes. Quando Dammoglis morto chegou ao submundo, Nêmesis, a deusa da vingança, ficou enfurecida pelo que fizeram com o bravo herói. Ela permitiu que Dammoglis retornasse para o mundo como um espírito de vingança. Um centurião, fantasmagórico de armadura negra, que caçaria e mataria os generais que o abandonaram. Até hoje, muitos comandantes carregam uma daga com a imagem de Dammoglis da bainha. Essa daga os lembra de sempre tomar em conta de seus homens. Caso contrário, o centurião de armadura negra pode voltar para se vingar de seus atos de egoísmo. Sétima! Bárbaros, siga-me! Sétima! Os recursos, passem ele! um e aí tem alguma coisa ai caralho, atacou gai, ainda está nem que me tinha visto. Ai caralho. Aiêê mané Deixa ver se tem pra aqui alguma coisa Ih, caneco Não Eu matarei Cada Um De vocês Você também? Mate-o Veja o cabelo O que está vendo vale com isso Ai carai O que é que se passou ali? O que é que se passou ali? O que é que se passou ali? O aiê mané A minha barriga Ai carai O que é isso? Pai que caralho Minha linda barriga O que é isso? 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 Vamos! Ei caralho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? Por ali... Pra lá fica seu destino Corra! Vamos! Ei cara... Quem é o mecada da gás? Uh, mané, ligar aqui um gás. Vamos aqui, pessoal, sempre atentos aqui a tudo, pode sempre ter aqui qualquer coisa, uma pessoa a apanhar algo sempre atento, mas algo assim esquisito, etc. Não, estou a brincar esquisito também não. Ei, cara, olha onde isso? Olha aqui umas. Oh meu, para de bater com isso, apanha isso. Crónicas recolhidas, Crónicas de Narnia. Vamos aqui ver se já tem melhorias. Vamos aqui ao ganho. Será que será? Também nos dá. Já não me dá. Vamos lá. Cara, eu vou partir tudo, mas... Mário, por aqui. Por aqui, Mário. Mária. Mário. Aé, manel! A Maria já foi, caralho! Ai, caralho, deu mais Deu na cabeça, mano Não tem nada para rir? Não tem Não tem Tem que ver se está escondido Não tem nada Preciso cuidar do meu povo Mário Você busca o plástico No anfiteatro Traga-o para o fórum Tá bem, mas o que é que se passa aqui? Eu quero ver o que é que tem por aqui Pode ter algo secreto Para cá até parece que nem tem nada Vamos ver se é para investigar Algo estranho pode ter por aqui Vamos lá ver Não tem nada Posso subir a vontade Opa, sobe, mans Ai, cara Ai, cara Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Vamo lá 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 Mas já ficou a saber que ali também tem algo para apanhar Por isso vamo lá Vamo lá Vamo lá either Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Pertence ao pobo Os que estão reunidos no fórum hoje, só que os desejos do povo seja ocupado, a voz do povo, já quis ser ouvido. O que está esperando? O público está entediado. O que está acontecendo? 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 E aí ele anda a atacar carai, anda cá, olha eu a chamar, é isso, é horrível E aí carai, um ele anda a atacar para as costas, outro a atacar para trás, e aí carai E aí, não pescou a semana E aí carai Olá pessoal, vamos ficar aqui com o gameplay, espero que gostem, subscrevam-me ao canal, comentem, deem um like e esperem mais por aqui para as séries do canal do Kappa Games E aí, Kappa Games off, my friends, and welcome to my channel Próximo episódio em Rise, Son of Rome E aí carai E aí carai E aí 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 Tchau, tchau.